Fala Massa Atleticana, na partida contra o Atlético Paranaense na Arena Baixada, vitória importantíssima por 2x1 de virada, o melhor em campo foi o filho mais obediente no dia das mães. Quem tá comigo aqui, já sabe né? Roger Guedes, mamãe Marisa pediu um gol, pediu a vitória e você atendeu né Roger? Parabéns pelo troféu escolhido pela Massa. Obrigado, obrigado a todos os torcedores que voltaram e lógico que minha mãe pediu o gol, então eu fiz também, pediu o dia das mães e minha esposa também, então fiquei muito feliz com a vitória primeiramente e lógico que o gol do Deus tá me honrando muito e eu tô muito feliz. Agora, como é que foi depois do jogo? Você ligou pra sua mãe pra poder falar com ela? Sim, falei pra minha mensagem, ela falou que o gol saiu e ela ficou muito feliz, né? Foi o dia das mães e pra gente ter conversado então no dia do jogo, então ela tava muito feliz com isso. Agora já é um jogo importante quarta-feira né Roger? Copa do Brasil, Chapecoense, em busca da classificação. Sim, a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil contra o Chapecoense, espero que a gente saia com a classificação que é o que a gente busca amanhã nesse jogo. Parabéns Roger, vocês já sabem, acessem as nossas redes sociais depois dos jogos e votem no Escolhido pela Massa. Railc Kumar Maia Ta! Legendas por TIAGO ANDERSON